Fala Eric, tudo bem? Aqui quem fala é o Regis Estou passando aqui para te mandar um abraço A pedido do seu pai aí, o Ednésio Inclusive estou aqui no CT Aqui no CT, acabamos o treinamento agora E estou passando aqui para te mandar um grande abraço Fica na paz